Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando a gente nessa manhã de domingo? Seja muito bem-vindo, viu? O AgroRecord começa agora e olha só o que a gente preparou pra você. Goiás vai na contramão do restante do país e a produção de arroz deve crescer mais de 13%. Já para os produtores de soja, a colheita começa com expectativa de safra menor. Bom negócio, o cultivo de mudas de hortaliça está se tornando uma boa opção para quem gosta de trabalhar com a terra. E ainda, hoje vamos aprender a fazer uma geleia de morango com pimenta, gente. Hum, tá de dar água na boca e quem vai ensinar pra gente é a única mulher mestre pimenteira do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. A produção de arroz no estado tende a bater recorde, resultado do aumento da produtividade, ao contrário do que vem acontecendo em outras regiões do país que tem sofrido com problemas climáticos. Nosso produtor tem contado com um grande aliado, que é o trabalho de pesquisa desenvolvido pela Embrapa Arroz e Feijão. Vou ser o segundo maior produtor de arroz do Brasil, isso na década de 80. Mas o cultivo do grão era muito primitivo e a qualidade não era boa. Hoje o estado ocupa a 14ª posição, longe, mas com uma eficiência bem maior na produção. Por isso, por conta da qualidade da produção de arroz aqui, a expectativa é de uma boa safra para este ano. No caso do arroz, que é plantado principalmente nas regiões dos projetos do governo do estado, ou seja, Luiz Alves e Flores de Goiás, o que a gente observa agora é uma recuperação da produtividade do arroz em relação à safra passada. A safra passada a gente teve grandes problemas em relação à produtividade do arroz, que esse ano possivelmente a gente não deve repetir, apesar das dificuldades climáticas que essa cultura tem passado. Por isso que em muitos a gente está falando que nossa produção está indo contra a produção nacional, porque a produção nacional tem registrado alguma queda, diferente da produção de Goiás, que deve registrar um aumento de produção nesse próximo ano. A Embrapa é uma parceira no desenvolvimento da produção de arroz no estado. No campo experimental existe uma produção do grão com foco em novos manejos e nova forma de cultivo. A gente precisa buscar sempre melhorias no sentido de novos grãos, que sejam de maior interesse dos consumidores, que sejam atrativos para a indústria e que permitam que o produtor consiga produzir com mais eficiência. Esse aqui é um campo que representa a diversidade genética de tipos de arroz. Ao todo, só aqui são 1.500 se multiplicando, mas no banco da Embrapa são mais de 30 mil tipos. E daqui também saem cruzamentos, tudo para aumentar a eficiência da produção do grão no Brasil. Nós precisamos constantemente trazer novas variedades para o mercado. Por quê? Surgem novas características que os consumidores apreciem, novos atributos de qualidade associados ao arroz que as pessoas buscam. O produtor precisa aumentar a eficiência da sua atividade produtiva. Pode ser que uma variedade que ele vem plantando já há algum tempo, em algum momento ela deixe de ter um bom nível de resistência às doenças que acometem a sua lavoura. Então ele precisa renovar, ter novas variedades que sejam mais resistentes àquelas doenças que acabam se estabelecendo ao longo do tempo. A técnica mais usada, como você viu, é pela inundação. Mas aqui vem crescendo muito o cultivo com pivô, usando as lavouras de soja e milho. O arroz está em uma condição, digamos, como se fosse de terras altas, porém recebendo a irrigação para o pivô quando a chuva faltar. É uma irrigação para não faltar água para aquela lavoura e com isso o produtor consegue colher um nível de produtividade muito elevado também e com as características de grãos, qualidade de grãos que são as mesmas daqueles grãos que o pessoal consegue produzir nas melhores lavouras de arroz e irrigado por inundação. Outro ponto positivo do Estado para o investimento na produção de arroz é a quantidade de indústrias no segmento que se instalaram ou são daqui. A indústria tem um papel fundamental porque os grãos de arroz quando são colhidos na lavoura, pelas máquinas, ele é colhido mas ele está com casca. Então ele precisa passar por, a depender do tipo de mercado, ele precisa passar por vários estágios de beneficiamento. Então ele tem que ser no mínimo descascado, para o arroz branco ele também tem que ser polido, para depois ser preparado para ser embalado para o canal de distribuição, para o supermercado, para poder chegar ao consumidor. No caso do arroz parabolizado, antes mesmo de ele ser descascado, ele ainda passa pelo processo da parabolização, que é quase que um pré-cozimento dentro da casca, para depois passar pelas outras etapas de beneficiamento, descascar, polir, etc, embalar para chegar no mercado consumidor. A gente é um grande exemplo, a produção de arroz aqui no Estado, é um grande exemplo de como a tecnologia, o estudo, a pesquisa, ela é uma aliada, são aliadas do homem do campo e para o aumento da produtividade do nosso Estado. Nosso Estado na década de 80, você viu na reportagem, já chegou a ser o segundo maior produtor do grão do país. Perdeu essa posição, está lá em 15º, 14º, mas em compensação o que a gente produz aqui, que tem uma qualidade gigantesca, não tem perda de produção. Isso por conta desse trabalho desenvolvido, por conta da pesquisa, da tecnologia. Se a previsão é aumento na produção de arroz, a soja deve sofrer redução. A queda gira em torno de 3,2 milhões de toneladas em relação à safra passada. Quem vai contar mais para a gente é a Ana Paula Zevedo. Basta o sol aparecer para ver as colheitadeiras a todo vapor no campo. A colheita da soja nessa fazenda que fica em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, já começou. O trabalho aqui é dividido entre pai e filhos, que dominam as máquinas gigantes e em poucas horas os caminhões ficam cheios do grão. A área plantada é de 387 hectares do grão, a mesma do ano passado. Só que a produtividade não foi tão boa quanto a safra passada, porque faltou chuva. Foram mais de 20 dias de estiagem e isso prejudicou o enchimento dos grãos. O ano passado foi bem, mas esse ano vai cair, vamos 30% da produção. Vai cair, o ano passado fechou com 75, esse ano vai ser uns 60 por hectare. Goiás é o quarto maior produtor de grãos do país. A produção estimada da soja para o estado era de 16,7 milhões de toneladas do grão, uma redução de 3,5 em relação à safra passada. A estimativa foi feita pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Mesmo com a baixa produtividade, o Marco Antônio já conseguiu vender parte do que plantou. E o trabalho aqui no campo não para, porque tem que aproveitar as condições climáticas. Do lado de lá, a turma está finalizando a colheita da soja. Já nesta outra área aqui, esse pessoal já está adiantando o plantio do milho safrinha. E nessa época do ano, tem serviço também para os safristas. O José Newton e o Emiliano trabalham numa usina de cana da região. Como a safra acabou, eles aproveitam a colheita da soja para ganhar uma grana extra e não ficar parado. É uma ajuda muito boa, porque ao invés de a gente ficar parado, aí eles contratam a gente nesse período de 45, 60 dias, aí para e às vezes também vai para o calcário, essas coisas. Estou achando bom, né? Como você falou, eu sou safrista, trabalho na usina, acabo a safra da usina, aí vem essa oportunidade de fazer diários e ganhar um extra para casa. E é uma faixa de 30, 60 dias, ajuda bastante. Eu estou achando legal. O dia todo não é feio disponível para ajudar eles. Aí quando, o meu copo, ele falou, quando chove, espera a umidade melhorar, aí continua, mas estamos aí domingo a domingo. Pois é, gente, essa redução da soja, mas sempre o Estado, ele bate recortes. Isso é um fato, né? Então vamos esperar também, porque o produtor, o agricultor, ele conta com o clima. E realmente esse ano choveu demais, a expectativa é que continue chovendo. E a hematéia de Anápolis está doando mudas de um capim super nutritivo, que é desenvolvido pela Embrapa de Minas Gerais. O volume é mais voltado para a dieta de bovinos de leite, mas não tem restrição não. O capim pode ser oferecido para outros animais. A reportagem é do Léo Gonçalves. O capim elefante BRS Curumi apresenta baixo porte, tem tolceiras de formato semiaberto, folha e colmo de cor verde e internódio curto. O crescimento é rápido e tem uma boa expansão foliar. Mas o que chama a atenção deste capim elefante é o alto poder nutritivo. Ele é um capim que chega a 18, 20% de proteína nas folhas, de alta digestibilidade, 68 a 70% de digestibilidade. E com a palatabilidade, uma aceitação pelos animais muito boa. Esse capim ele é adaptado desde o Rio Grande do Sul, por todo o Brasil, ele desenvolve bem. E é uma alternativa que a gente tem para melhorar a qualidade nutricional dos animais. Você disse que ele aguenta todas as regiões do Brasil, mas aqui na região centro-oeste, por exemplo, a hematéia de Anápolis já está fazendo a doação de mudas. Isso significa que o capim adaptou bem ao clima aqui do centro-oeste? É um capim que é susceptível a cigarrinha, como todos os outros capims elefantes. Então, se você tem uma área de manifestação alta de cigarrinha, de histórico de cigarrinha, então é bom acompanhar. Se for preciso, já tem produtos químicos, inseticidas, que já são disponíveis para controle de cigarrinha. Então, é possível fazer um controle químico também dessa cigarrinha nele. O curumi não é um capim para silagem, é para os animais em sistema de pasto. Mas sempre lembrando que é preciso fazer a rotação a cada 21 dias. Esse capim possui um alto teor nutritivo e elevada produção de forragem, o que permite ao produtor intensificar a produção de leite a pasto, com menor uso de concentrado, altas taxas de lotação e excelente desempenho por animal. Você pode colocar de 7 até 10 unidades de animal por hectare, ano, nesse pastejo, no período de verão, que você tem luminosidade, você tem água e o desenvolvimento dele é muito bom. O cultivo de mudas é fácil. O Marcelo ensina como deve ser feita a mudinha. A gente pega um copinho, só faz uns furinhos para fazer a drenagem da água e coloca uma terra com substrato para ficar mais melhor. E aí o produtor vai cortar as gemas de forma individual e tem que se atentar para que a gema esteja para cima, para ela nascer. Aí ele só vai colocar na terra, colocar na altura da gema e fazer o plantio. Tem que irrigar sempre, todo dia? Qual é a orientação para molhar essa muda? Não, é irrigar diariamente, não muita água e deixar ela bastante drenada, não deixar acumular água assim para não apodrecer a muda. A pesquisa desse capim foi realizada pela Embrapa Gado de Leite, que fica no interior de Minas Gerais. Esse volumoso não é bom somente para gado de leite, não. Gado de corte, ovinos, caprinos e até equinos podem consumir tranquilamente esse alimento. O Curumi é ideal para esse período de verão, que tem dias ensolarados e chuva. Por isso, a Emater está cadastrando produtores interessados em cultivar essa variedade. Depois do cadastro, é só procurar a unidade de Anápolis e retirar as mudas gratuitamente. De uma tolceira, dá para fazer muitas mudas, já que cada muda tem uma gema e cada planta tem média 15 gemas. Primeiramente, fazer o viver de mudas, porque gasta muita muda para você fazer um hectare. E a segunda coisa é você procurar um agrônomo da sua confiança, porque você vai ter que fazer toda a preparação do solo antes. Então, se você vai plantar daqui um antes, ela tem que começar a preparar hoje. É fazer a análise do solo, ver que tipo de correção que tem que fazer, adubação. Se for uma área de braquiária, você tem que eliminar essa braquiária, porque esse capim vai ter dificuldade de competir com a braquiária. Então, tudo isso tem que ser feito com antecedência. Todos os capim de alta produtividade, esse e todos os outros capim, eles são exigentes em adubação, em manejo. Então, você tem que fazer todo um preparo do solo antes e fazer uma adubação adequada também. Esse capim apresenta uma economia para o produtor de leite, já que é uma opção para não gastar tanto com silagem. A produção em média, até de 13, 14 litros de leite dia, é só o capim suficiente. Mas quando você aumenta mais essa produção, você tem que fazer adequação, principalmente da parte energética. Então, até 20 litros, tem que adicionar pelo menos 3 quilos de milho para você corrigir a parte energética da alimentação. Que legal, hein, gente? Se você quiser se cadastrar para pegar uma muda de graça do capim elefante BRS Curumim, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Dulce, da Emater. O telefone está aí na sua tela, é o 629-8152-3001. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. De acordo com uma pesquisa realizada por uma agência de cooperação em escala mundial, nos próximos dois anos, a cada cinco vagas de emprego geradas no agro, só haverá um profissional capacitado para ocupá-las. Essa realidade é mais presente quando se fala de conhecimento em tecnologia. Por isso, o Senar reforça as qualificações para preparar aqueles que desejam ser colaboradores no setor. O Disseu Borges, superintendente do Senar Goiás, está aqui com a gente mais uma vez. Eu já começo perguntando para ele se aqui está faltando mão de obra. Seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Não somente em Goiás, mas a gente olhar no âmbito nacional, vários estados estão passando por esse déficit de mão de obra no setor produtivo, no agronegócio. Independente da cadeia, seja pecuária, seja agricultura, todas essas cadeias produtivas do agronegócio estão passando por necessidade de mão de obra qualificada. E não é por falta de salário de remuneração. Nós temos aí bons salários ofertados. O que falta é qualificação. Pessoas interessadas naquele tipo de serviço e que tenham essa qualificação, sejam profissionais da área, que buscam esse conhecimento. E é onde o Senar entra com vários cursos ofertados gratuitamente para que essas pessoas busquem esse conhecimento para poder atuar no agronegócio. Na verdade, Giseu, é um leque de contribuição do Senar Goiás. Eu queria que você falasse muito mais sobre isso. Como o Senar contribui para a redução da taxa de desemprego e o preenchimento dessas vagas que ainda estão abertas no agronegócio. O Senar atua aqui no estado de Goiás, em todo o estado, em todos os municípios, nos 246 municípios do estado, através dos nossos sindicatos rurais, levando mais de 300 cursos que compõem o portfólio do Senar hoje, gratuitamente, na formação profissional rural, na promoção social, capacitando esses trabalhadores e levando essa mão de obra qualificada nas mais diversas formas. Seja ele presencial, seja ele técnico, longa duração, ou seja ele à distância. Então, aquele profissional, aquela pessoa que queira buscar esse conhecimento, queira buscar essa qualificação, não tem desculpa. O Senar está aí, com esse amplo portfólio, inovando, criando sempre para buscar atender os produtores rurais e levar essa mão de obra qualificada. Então, vamos falar para essas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento e estão interessadas em fazer um curso do Senar. Como que ela deve fazer? Quais as opções que essa pessoa tem? Olha, é um amplo portfólio, como a gente colocou aqui. Basta ela procurar o sindicato rural do seu município ou através do site do sistema faeg.com.br. Ela vai ter lá toda a agenda de curso, todo o portfólio. Lembrando que esses cursos são gratuitos, o produtor rural já contribui para o Senar e nós revertemos em forma de qualificação, de assistência técnica. Então, aquele que está nos assistindo e quer ingressar nessas oportunidades que tem hoje no mercado, no agronegócio, busca qualificação, conhecimento no Senar e, com certeza, terá oportunidade de emprego. No final de contas, o agro não para, né, Edson? Exatamente. Muito obrigada, tá, pelas suas informações e explicações. De nada. Ó, gente, só reforçando, está aí na tela, você anotou, né? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar da produção de mudas. Bom negócio para quem vende e boa opção para quem quer colher mais rápido. E daqui a pouco também, Mestre Pimenteira, a maior, a única do Brasil, vai ensinar a preparar geleia de morango com pimenta. Gente, já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Olha, você é o nosso convidado sempre para participar aqui com a gente, viu? Tem uma plantinha, uma plantaçãozinha, uma muda na sua casa, seja no apartamento, no quintal, onde for, manda foto para a gente. Tem problemas nesse cultivo aí? Também manda que a gente corre atrás dessa solução. O telefone está aí na sua tela, participa, tomando seu cafezinho da manhã, preparando aquele almoço que a gente sempre traz uma receita legal para você, né? Sua participação é sempre muito importante para a gente. E olha, gente, o cultivo de mudas pode ser um bom negócio para quem gosta de trabalhar com a terra. E é também uma ótima alternativa para quem quer plantar uma horta e também colher muito rápido. Eu fui conhecer de pertinho a produção em um viveiro em Aparecida de Goiânia. Vem comigo conferir. Aqui o ciclo da vida começa na semeadura. As mudas são produzidas e 21 dias depois você já vê a folhagem crescer. Esse aqui já está com 7 dias de plantado. Aí vai crescendo e vai chegando até a data de 21 dias para passar para o canteiro. O Delcimar tem a produção de hortaliças e mudas em Aparecida de Goiânia há 35 anos. Além de ser fonte de renda da família, para ele, trabalhar nesse setor é uma terapia. A gente já veio do campo, então a gente já tem uma tendência dentro da cidade, uma sequência do campo dentro da cidade. Cada dia a gente já aprende, a cada dia a hortaliça. Hoje é uma surpresa, na verdade. O foco aqui é a folhagem. A maioria é alface. E tem de todos os tipos. O alface leva em média 40 dias para ficar pronto para consumo. Desde a semeadura até a colheita. Além disso, tem rúcula, coentro, salsa, cebolinha, manjericão e muitas outras hortaliças. O período chuvoso é o mais crítico para quem produz hortaliça. Os grandes temporais e as chuvas de granizo podem destruir uma produção inteira. Mas as estufas, como essa daqui, ajudam a aumentar a produção nessa época do ano. Só que o investimento não é nada barato. Aliás, é bem salgado. Mas é compensatório, né? Vale a pena esse investimento? Compensa, sim. Você vai conseguir produzir em uma escala maior, né? Então é bem compensativo. O senhor me falava que é até 50% a mais. Isso. Tem dois amigos meus que cobriu as hortaliças dele. Aumentou até em 50% a mais a produção. Agora, investimento salgado em torno de quanto, mais ou menos, para fechar? Se você cobrir uma área mais ou menos de 10 mil metros, você vai gastar em torno de 250, 300 mil reais hoje. Para a gente ter uma noção maior do quanto esse tempo chuvoso é prejudicial para as hortaliças, uma que sofre bastante é o manjericão. Olha aqui. Tudo foi perdido. Por quê? Por mais que ele esteja aqui dentro da estufa, ele sofre, claro, o processo todo de irrigação. E o tempo lá fora mais úmido acaba atraindo mais fungos para esse tipo de hortaliça. E o que acontece? Tudo acaba se perdendo. Esse aqui é o pepino. A gente tem o manjericão roxo aqui, que você apertando o cheiro é incrível. E aqui tem o espinafre, também quase todo perdido. Até na estufa, por causa da época, agora o período chuvoso, ele propicia muito a dar fungos, bactérias em determinadas espécies de mudas. Aqui na estufa, tudo funciona muito bem. Esse aqui é o sistema de irrigação. Como não está do lado de fora, claro que precisa da água para poder crescer. Na época da seca, a produção é em larga escala. Aqui, para os curiosos como eu, foi a primeira coisa que eu perguntei, é um pega-mosquito, pega-inseto. É colocado um produto aqui e o tanto de inseto grudado. Olha a quantidade. E é desse jeito que funciona, é um pega-inseto, é um produto orgânico, natural para evitar as pragas. Por isso que a produção aqui é tão bonita e claro, né gente? Sabendo que tudo é mais orgânico possível, também dá mais vontade de consumir. É por isso que não para de crescer. Hoje o mercado do orgânico, ele ficou muito grande, né? Ele está à procura da população em consumir alimentos naturais, aumentou muito. Tanto é que a gente já tem muitos parceiros que compram daqui da gente, que eles possuem as hortas orgânicas certificadas, né? Para poder trazer uma alimentação mais saudável para a população. Que hoje em dia se preocupou bastante, né? No que se consumir. Tanto é que boa parte já fazem a compra das mudas para plantar na sua casa, para poder já saber aquilo que ele consome. E além de toda essa produção que é vendida nas feiras, aqui também o pessoal faz mudas para vender. Ajuda tanto o produtor grande que mora em fazenda e chácara, quanto os pequenos que moram em casas e até apartamentos. Eles deixam tudo preparadinho, as mudas, e já entrega e ensina, claro, esse consumidor a cultivar em casa, né? Tem muita gente de apartamento, por exemplo, igual eu, que já quero levar muda, que cultiva em casa. Tem, hoje em dia o pessoal de apartamento também aderiu muito à ideia de estar cultivando as mudinhas na sacara do apartamento. A gente tem um pedido muito grande de pessoal que mora em condomínios. Aqui é de alface roxa, por exemplo. Você prepara essa daqui, é de pimentão. Aí você prepara, entrega e ensina como cultivar. Isso aí, aqueles que estão começando agora, né, que ainda não tem muita experiência, a gente já passa uma dica básica de como cultivar. Então vamos lá, dica, por exemplo, se eu levasse para minha casa alface roxa para ter lá um pezinho, já pegar e colocar na minha salada, como que eu teria que cultivar ela em casa? A gente, primeiramente, indica em plantar em ambientes que pegam bastante sol, né? Porque essas mudas de hortaliças, elas gostam mais de local com bastante luminosidade, né? Aí para quem gosta do produto natural orgânico, a gente ensina basicamente a usar só produto natural, que seria o esterco de galinha, esterco de galho, um calcário. E procurar essas novidades que a gente tem hoje em dia, que ajuda na adubação sem usar um produto químico, né? Aí daqui, gente, tem que ir para um vasinho maior, para poder crescer, né? Isso, porque ela precisa de um pouco mais de terra para poder desenvolver. Mas só um pouco mais, um vasinho? Isso, um vasinho já seria o suficiente. Garrafa pet mesmo, tem gente hoje que planta. Viu? Garrafa pet você pode plantar. E o que sai bastante são essas hortaliças que podem ser consumidas e até mesmo algumas frutas, legumes, frutas que vocês têm por encomenda. Isso, o forte mesmo são as folhagens, né? As folhagens é que mais sai, mais sai um pimentão, uma pimenta, pimenta. É bom, hein, para ter em casa. Espanta mal olhado, dizem, né? Espanta também, tem a arruda também. Tem uma rodinha de arruda aqui. Aí, gente, já vamos levar. Não achou, é só pedir, encomendar, que vocês trazem. Isso, a gente produz também, por encomenda. Viu, só é um outro negócio paralelo e que dá muito certo e que ajuda também você que está assistindo a gente, por exemplo, a ter uma plantinha em casa, cultivar para as crianças é demais, né, Helena? Elas adoram. Hoje em dia aumenta muito a procura dos pais incentivando as crianças já cultivar. Tem projetos, aqui mesmo em Aparecida já existem. Eles incentivam as crianças já a cultivar o próprio alimento. E tem um leque de opções de mudas, como tomate cereja, cebolinha, feijão vagem, brócolis, pimenta, até frutas. Os preços variam de R$ 15,00 a R$ 40,00 a bandeja. A unidade, de R$ 3,00 a R$ 20,00. Um negócio de família e que entra no lar de muita gente todos os dias. O segredo para o sucesso? Muito amor pelo que faz. O prazer que a gente tem, igual eu aqui, é atender bem o pessoal, saber a satisfação do que eles têm, né, de comprar um produto de qualidade, igual mesmo a gente escuta sempre, né, um elogio, às vezes, de vez em quando, do pessoal que vem aqui, né, e é isso aí. Gente, eu tive o prazer de conhecer essa família, esse pessoal todo, eles realmente são apaixonados pelo que fazem. Mas não é uma tarefa fácil. Além do amor empregado, tem que saber cultivar, tem que contar com o clima, com o tempo, realmente, né, você sabe que castiga o produtor, quem mexe principalmente em corta-lista. Por isso que nessa época ela fica muito mais cara, porque chove muito, estraga muito rápido. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Gente, vamos falar de oportunidade agora? Pega aí papel, caneta, celular, para anotar os cursos oferecidos pelo Senar essa semana. Curso de manejo de pastagem em Montes Claros de Goiás. Vai do dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro. Informações no Sindicato Rural de Montes Claros de Goiás. Tem também curso em Bela Vista, curso de pilotagem de drones. Vai do dia 2 ao dia 4 de fevereiro. Informações na Federação Goiana de Pecuária e Agricultura de Goiás, a FAEG. Tem também curso de operação e manutenção de colheitadeira lá em São Miguel do Passa 4, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Mais informações na Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Passa 4 do Bom Jesus, viu? E tem outras informações também no site do Senar Goiás. Termina hoje o encontro de muladeiros de Porá, que reúne apaixonados por mulas de todo o Brasil e até de outros países. É a 15ª edição da festa que já se tornou uma tradição aqui no estado. Léo conta pra gente. O Kleber é quem cuida dos cascos das mulas. Com ferramentas específicas, ele coloca a ferradura. O animal, como ele cresce muito o casco, é a mesma coisa da unha da gente. Se você não cortar, quebra, né? E vai lascando. Só que a diferença é porque o bicho está em cima. E aí complica a vida dele, entendeu? Está atrapalhando as estruturas. Tem muitos tendão, ligamento. Como a gente faz esse serviço, periodicamente, a gente já está prevenindo isso. Essa é a 15ª edição do Encontro Nacional de Muladeiros de Porá, um dos maiores eventos do gênero no Brasil e no mundo. Mais de 4 mil muladeiros de 18 estados devem passar aqui pelo Parque de Exposições de Iporá. O encontro atrai também muladeiros da Argentina e do Paraguai. A abertura oficial da festa contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela e do prefeito da cidade, na Soitã Leite. Um orgulho para nós, goianos, esse encontro que já é uma referência nacional e até internacional. Estamos recebendo aqui pessoas da Argentina, Colômbia, enfim, resgatando aí e enaltecendo as nossas origens, a nossa tradição. A estrutura aqui, cada ano que passa, melhora. A qualidade dos animais, cada ano que passa, melhora também. E o povo aqui de Iporá é um povo receptivo. É um povo que agradece a presença mesmo das pessoas. Com os animais usando as tralhas completas, o grupo saiu pelas ruas de Iporá. Vendo de cima, dá para entender porque esse é o maior encontro de muladeiros do Brasil. Por onde os muladeiros passam, os moradores aproveitam para registrar o momento. A programação conta com provas, concursos e shows musicais. Está gostosa a festa, está muito legal a festa, está dominada. Aqui é o encontro de muladeiros, eu falo o encontro de amigos e de comitivos. Está lindo aqui o Farc. É lindo demais, é um encontro realmente. Eu já participei de alguns, teve um recente aqui em Iguapó, o pessoal saiu para a Trindade. Até mandar um abraço para o Fernando Martins, que organizou. É realmente um espetáculo, é cultura, é tradição. E o repórter Leonardo Gonçalves está preparando uma reportagem especial sobre esses animais, que são as estrelas do encontro. No próximo AgroRecord, vamos saber mais sobre a criação de moares. Mulas e burros são bons para a lida no campo e também para provas funcionais, como laço e marcha. Não vai perder, viu? Mais um intervalinho daqui a pouco, depois do intervalo, no quadro Agro Responde. Vamos tirar dúvidas sobre o cultivo de banana. O que fazer quando a bananeira não produz frutos saudáveis, hein? E ainda, a nossa equipe visitou a Mestre Pimenteira, que seria a única mulher a ter esse título no mundo. Além de várias curiosidades sobre as pimentas, ela vai ensinar uma receita de uma geleia picante de morango, gente. Você não pode perder, já já. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Já vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Começando, então, pela cotação do boi gordo. Arroba aqui na tela, a gente tem os preços. Está sendo negociado em Porangatu a R$ 245,00. Em Senador Canedo, R$ 255,00. Variação da semana no estado negativa, 0,2%. Agora, vamos dar uma olhadinha na cotação da soja. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. A saca está sendo negociada em diária a R$ 158,25. Em Rio Verde, a R$ 158,00. A variação da semana em Goiás também negativa da soja, 1,2%. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha na cotação do milho. A saca de 60 quilos também. Cristalina está sendo negociada a R$ 71,00. Portelândia, a R$ 72,00. Variação da semana no estado do milho é positiva, 0,3%. E agora tem a hora que eu mais adoro, né? Porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A Marcelene Cacheta, de Bela Vista de Goiás, mandou pra gente a imagem da bananeira que ela tem no quintal, gente. Vamos, olha só aqui a imagem. Segundo a Marcelene, os cachos estavam saudáveis, mas agora está apresentando problema e ela não sabe o que fazer. Minha querida, a gente foi atrás de uma resposta pra você. A gente espera que ajude muito, porque o engenheiro agrônomo Luiz Alvarenga gravou uma resposta pra gente. Vamos ver o que ele fala. Analisando as imagens dos cachos do seu bananal, percebi que trata-se de uma doença que pode ser causada por dois fungos. Essa doença começa ainda na fase de floração da banana e impede a formação plena dos frutos. Além dessa deformidade, causando ainda um aspecto de podridão acinzentada que começa na ponta dos frutos. Devido a esse aspecto da ponta ficando apodrecida com a cor cinza, dá o nome popular da doença, que é a ponta de charuto. Quanto ao manejo, você pode fazer uma receita simples em casa, utilizando 100 gramas de bicarbonato de sódio, mais 50 gramas de sabão e dissolvendo isso em 2 litros de água. Você pode pulverizar isso tanto nos cachos afetados, quanto naqueles ainda saudáveis. Outra opção de manejo é o controle químico com fungicidas. Observei que as suas bananeiras estão com a grande quantidade de folhas velhas, folhas mortas, e você deve retirá-las, porque mantendo elas no pé, elas aumentam a umidade, criando um microclima favorável para a proliferação do patógeno. Obrigada pelas suas explicações, Marcelino, minha querida. Você viu que é fácil, né? Você pode mesmo fazer essa misturinha em casa e jogar ou pode usar um produto aí químico também para ajudar a controlar e tem que fazer a poda dessas folhas secas. E você, tem algum problema também? Alguma plantação no seu quintal, na sua fazenda, no site, ou até mesmo naquela plantaçãozinha que você tem lá no apartamento? Não está vingando, não? Manda para a gente que a gente vai atrás de uma resposta para você. Participa, a sua participação é muito importante, sempre muito bem-vinda, porque a gente faz o Agro Record. É para você ir do outro lado. O telefone está aí na sua tela. Esse foi o quadro Agro Responde. A única mulher no mundo com o título de mestre pimenteira é brasileira. Ela é produtora da pimenta mais ardida do planeta. A pimenta, gente, além de revelar muitas curiosidades, ela ensina a fazer uma receita de geleia de morango com pimenta, mas não é com essa mais ardida não, viu? Olha só. Percorremos aproximadamente 30 quilômetros da área central de Brasília para conhecer a propriedade da Mestre Pimenteira, responsável pela pimenta mais ardida do mundo. A chácara fica logo ali, no Lago Oeste, em Sobradinho. Olá! Olha só! Sejam bem-vindos! Finalmente conhecendo a famosa Mestre Pimenteira! Tudo bem? Prazer, Priscila. Prazer todo meu. Obrigada. Vamos entrar. Sejam muito bem-vindos. Vamos! Estava muito curiosa para conhecer a propriedade e a produção da senhora. Que bom! É tudo muito simples, muito humilde, mas é de coração. Sejam bem-vindos. Obrigada! Obrigada! Priscila, agora aqui num café aconchegante, explica aí pra gente como que começou a sua história com o mundo da pimenta. Bom, eu sempre trabalhei como cantora, sou cantora profissional desde os meus 17 anos. E há 15 anos atrás eu resolvi mudar a minha história. Eu fui morar em Planaltino de Goiás, comprei uma chacra lá e plantei um pezinho de pimenta pra espantar o mal-olhado. Foi assim que começou essa bagunça. E aí eu fui estudando, sofri muito, cheguei e plantei aqui nessa chacra mais de 210 variedades de pimenta, 5 mil pés de pimenta diferentes. E aí comecei a estudar e fabricar polpas, comecei a criar produtos, molhos de pimenta, geleias, temperos, entre outros. Plantei, colhi, fiz tudo isso e hoje em dia eu dou aula de tudo isso. Por isso que me tornei uma mestre pimenteira, que mestre vem de professor, certo? É uma profissão. Gente, Priscila, assim, então a sua história com a pimenta é desde o básico, a produção até o ensinamento de como as pessoas podem ter acesso a essa produção, a venda, a comercialização desses produtos? Exatamente. Eu ensino sobre rotulagem, eu ensino sobre precificação, eu ensino tudo. Desde a escolha da semente até o final, que é a venda. E essa pimenta mais ardida do mundo, como que é o nome dessa pimenta? Qual que é a origem dela? Explica pra gente um pouquinho a teoria. Deixa eu buscar uma pra você? Por favor. A Carolina Reaper, ou Reaper, né? Ela é uma pimenta dos Estados Unidos. Quem fez a criação dela foi Ed Curry e ela está ainda no Guinness como a mais ardida do mundo. Apesar de já terem feito outras criações, como a Pepper X e outras entre si, ela ainda está no Guinness como a mais ardida do mundo. Pra você entender, numa escala de ardência, que foi descoberta por um cientista farmacêutico chamado Wilbur Scoville, ela está com 2 milhões e 200 mil na escala. Sendo que uma malagueta, que aqui no Brasil todo mundo fala, malagueta é muito ardida, tem apenas 65 mil. Entendeu? Vamos fazer um teste com você, pra ver se você vai aguentar? Gente, sobrou até pra repórter agora. E é minha chará, né? Porque eu sou Carol também. Né? Olha só. O que iremos aprontar, então? Eu vou te dar um copo de leite e eu não vou te machucar, eu só vou colocar a faca aqui dentro, ó, eu vou botar a capsaicina e vou pedir pra você encostar a ponta da língua na ponta da faca. O que que pode acontecer comigo aqui, só pra eu saber? Você pode lacrimejar, sua boca vai arder e daí se você sentir muita desespero, você pode beber o leite, mas não é pra te machucar, senão eu te daria um pedaço da pimenta, tá bom? Tá. Só pra você entender o ardor. Você já comeu? Já. Assim o pedaço? Já, né? É normal? Normal não é. Prova pra você ver. É forte. Gente. Você vai esperar, você vai contar até 10. É melhor você esperar pra você sentir a sensação, conta pelo menos até 10. Aí você engoliu agora, tá? Dessa forma, eu só fiz você sentir a potência dessa menina. Tá pegando fome aqui. Ela já liberou endorfina, serotonina, adrenalina, dopamina, olha como é que você tá feliz, tá vendo? Gente, olha o olho. Lacrimejando, normal. Lacrimejando, mas não é nada desesperador dessa forma, você viu? Vi, mas tá queimando aqui. Tá queimando, mas dá pra aguentar, não é nada que você vai sair correndo, né? Já posso tomar leite? Pode. Não é nada desesperador. Ela, dessa forma que eu fiz com você, é só pra você entender a ardência mesmo, que não precisou nem comer, que você viu que ela é muito ardida. Gente, é muito forte. Assim, não tô sofrendo, mas tá queimando tudo aqui e ainda tá queimando, mesmo depois do leite. A gente tem aqui dois molhos que são feitos com ela, que são o The Killer e o Cerrado Ardente. Esses molhos aqui, o Cerrado é mais suave porque ele leva geleias do Cerrado. Geleia de piqui, de cagaita, de mangaba e de cajuzinho do Cerrado com a Carolina Ripper. E o The Killer leva a Carolina Ripper com cachaça e Dendê. Tá? Então, assim, são bem fortes. Os dois são feitos com ela. E hoje, a gente podia fazer uma receita pra vocês provarem de forma que ela fique bem agradável na receita. Vamos? Vamos. Por favor, mas eu posso ir tomando leite, né? Pode. A Priscila, a Mestre Pimenteira, vai nos ensinar uma receita de geleia de morango com a pimenta mais ardida do mundo. Pra essa receita, você vai precisar de 1 kg de morango, sendo meio quilo batido e meio quilo picado. Meio quilo de açúcar, 50 ml de limão espremido e um pedacinho da pimenta Carolina Ripper. Vamos usar só um pedacinho dela. Eu vou, inclusive, tirar essas sementes daqui, ó. Porque senão elas vão ficar muito ardidas. Tirar essa semente. E aqui eu vou cortar. Ela pode ser batida, ela pode ser picada, né? Que eu vou picar ela bem pequenininha, os pedacinhos, ó. Pra gente poder colocar. Aqui, ó. Não dá nem um grama de pimenta cortada, tá? Ó lá, ó. Aí, se a pessoa quiser usar outra pimenta, pode usar em maior quantidade, tá? Aqui nós vamos usar a Carolina justamente pra dar essa sensação de que o morango é doce, mas a pimenta é ardida. Vamos lá? Essa eu recomendo usar pouco. Só essa pontinha de pimenta aqui, ó. Olha só, vou botar aqui na ponta da minha mão pra ver, ó. Priscila, e agora, depois de colocar a pimenta Carolina, a gente fica quanto tempo mexendo aqui? Bom, aqui vai variar. Se você ficar no fogo baixo, mais ou menos uns 20 minutos. E se for no fogo alto, em torno de 10 a 12 minutos, tá? Ela rapidinha, ela vai ficar pronta. Tá bom? Tá, agora falta colocar o limão, né? É, agora vamos colocar o limão. O limão entra como ácido cítrico, né? Pra poder ela geleificar, tá bom? E dar bastante sabor. Então, 20 minutos aqui. Enquanto isso, a gente vai dar uma voltinha aí pela chácara. Isso, vamos lá conhecer os produtos, conhecer a chácara, né? Vamos. Priscila, a senhora prepara um espaço pra gente poder mostrar os produtos da senhora, né? Exato. Quais são esses produtos? Vamos ver aqui, porque tem muita variedade, né? É, aqui nós fabricamos conservas, temperos, molhos de pimenta, desde suave até extra forte, molhos pra sanduíches e churrascos e geleias de frutas com pimenta, tá? Então, aqui a gente colocou algumas geleias de frutas com pimenta. Temos jabuticaba, temos gengibre, abacaxi, frutas vermelhas, a própria de pimenta. Temos do cerrado também piqui, cagaita e cajuzinho do cerrado. Todas são geleias de frutas com pimenta, que é aquele processo que a gente fez ali na cozinha. A pimenta é sempre a Carolina? Não, a gente usa várias pimentas, tá? Usamos aqui a Scott Bonnet, usamos a Butjolok, a Seven Pod, são pimentas de outros países. Trabalhamos com pimentas indianas, caribenhas, mexicanas, americanas, entre outras, tá bom? E a gente tem os molhos de pimenta, né? Temos rabaneiro, temos ferrão de zangão. A gente tem aqui molhos personalizados, que a gente faz para vários restaurantes da cidade. E assim são as ralapenhas vermelhas na conserva de azeite, com flor de sal e limão, uma delícia. Esse é a mostarda com alho, goiabada picante, molho chipotle, um ketchup com Jack Daniels. Então assim, tem uma variedade enorme de produtos que são super saborosos e alguns são bem ardidos. Priscila, e como é para a senhora ter esse reconhecimento, desde produtora de pimenta, até essa profissão de mestre que a senhora tem? É muito bom. Primeiro como mulher, né? Que somos guerreiras, né? Eu acho que assim, eu represento as mulheres, mulheres da agro. Inclusive eu sou até tema de um livro, depois se quiser dar uma olhada eu vou te mostrar. Acho que assim, é fortalece as mulheres e também a profissão de mestre pimenteira. Quero ter algumas, depois algumas seguidoras, né? Para poder estar aí sendo também mestre pimenteira. Porque por enquanto eu sou a única mulher do mundo que tem essa profissão de mestre pimenteira. Gente, que honra nossa, hein? Estamos sendo muito bem recebidos aqui. Obrigada, eu agradeço. Será que o molho ficou pronto? A geleia? Já deve estar quase pronta, vamos lá ver? Vamos. Olha só, nossa geleia está pronta, olha que linda, olha. Olha a textura dela, ó. A gente vai colocar aqui, vamos colocar ela um pouquinho na geladeira, para ela dar o ponto de geléia mesmo, que ela está uma delícia. Olha só, que linda, ó, com os pedaços de morango já brilhante. E no pontinho, ó, os pedacinhos de carolina aqui no meio, tá vendo? Dá para ver? Olha ali, ó, os pedacinhos de pimenta. Hum, quero ver quem mordei aqui que vai sair pulando. Priscila, foi ótimo o nosso encontro, obrigada por receber a nossa equipe da Record TV Brasília aqui na sua casa. Uma delícia, realmente, essa pimenta é diferenciada. E aqui, então, fica a receita para quem nos acompanha, né? Exatamente, eu agradeço demais vocês também por terem vindo. Foi um super prazer receber, aqui a casa está de portas abertas para vocês, viu? E quem quiser adquirir o nosso produto, pode entrar no nosso Instagram, que é queen, de rainha, ponto off, ponto peppers, de pimenta. Rainha das pimentas. Tá bom? Muito obrigada. Ai, gente, que delícia, né? Obrigada, Carol, pela reportagem, obrigada, Priscila. Que orgulho, Priscila. A única mestre pimenta do mundo é brasileira, é nossa. Imagino que delícia que estava essa receita. Faz aí na sua casa, manda fotinho para a gente também, viu? Gente, o Agro Record deste domingo fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Te desejo um excelente domingo e uma semana abençoada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.